Continuando aqui agora mais um trechinho, eu estou fazendo mais alguns testes e me deparei com um problema referente à questão da possibilidade da utilização desse motorzinho. Eu ia verificar se ele dá conta de manter a rotação com a polia de 2, com a polia de 3. Essa daqui é a polia de 3, 1 para 3, tá? Então essa daqui é a de 21 dentes e a pequenininha 7. O problema que tem nesse motorzinho é o seguinte, ele roda no sentido anti-horário, anti-horário. E ele foi, a turbina, ela foi projetada com base no motorzinho, para que a hélice lá tivesse o sistema de eficiência dela no sentido anti-horário. Quando eu utilizo aqui uma engrenagem para fazer um sistema de transmissão, entre duas engrenagens inverte a rotação. Então agora ele está girando, se eu acoplar ali ele vai girar no anti-horário, mas a turbina aqui ela vai passar a girar no horário, que não é o sentido de eficiência dela, tá? Aí qualquer motor que eu coloque aqui que rode no sentido horário, beleza, vai dar certo. Até por isso está a furadeira aqui. E... Eu fiz esse suportezinho para ela também. Suportezinho aqui para acoplar ela. Aqui, nessa... Nesse sistema que está aqui, a turbina está chegando a 9.000 RPM, tá? 9.000 RPM. Eu vou mostrar aqui alguns testes e também já passar algumas referências, porque eu já vou mencionar. No sistema como está aqui, ó. Então eu tenho a turbina que tem aquela entrada de 40 milímetros aqui. Só que aqui eu fiz uma redução praticamente para 20. E nesse tipo de turbina, isso significa perda de eficiência muito grande. Eu só vou mostrar ali para ver que, por exemplo, funcionaria no sisteminha ali de ciclone. Só que o que eu estou dizendo? Nesse tipo de turbina, você vai conseguir muito mais eficiência aqui, já que está com fluxo muito grande de ar, se eu utilizar um tubo mais largo, tá? Para permitir o fluxo de ar. Aqui funciona como uma limitação. Então, e como esse tipo de turbina aqui, ele não é vedado que nem a, digamos assim, o motorzinho de um aspirador de pó, o aspirador de pó é projetado para ter bastante força, porque ele é praticamente vedado, vedado ali. A turbininha dele, se você ver, ele tem zero de folga ou espaço vazio. É diferente de uma turbina dessa, que dentro da própria turbina aqui tem muito espaço vazio. Então, ela é mais eficiente quando tem um fluxo, uma permissão de fluxo de ar. E para a questão de coleta de pó, também é super eficiente nesse quesito, porque geralmente poeira, pó, serragem, são componentes leves e eles vão junto com o ar. Então, é tipo assim, é o fluxo. Não é projetado para ter força. Se você for comparar, muitas vezes, uma turbina grande, ela vai ser inferior na questão de sucção de um aspirador de pó, quando, por exemplo, você tentasse, vamos supor que você tentasse aspirar um rolamento, tá? É óbvio que tem turbinas muito grandes, muito fortes que conseguiriam, mas uma turbina média não conseguiria aspirar um rolamento ao ponto que um aspirador de pó com a mangueirinha fininha ali puxaria tranquilo, entendeu? Aqui, eu só vou mostrar ali só para ver o sisteminha de ciclone funcionando já acoplado aqui, mas eu preciso projetar o sisteminha de ciclone ali, já baseado num tubo desse, tanto para entrada, tanto para saída, pelo menos esse de 50 milímetros. Aí eu vou mostrar até alguns testes para vocês verem o que eu estou falando, porque se eu tento aspirar com essa mangueirinha aqui, ó, acoplada aqui, ele puxa um tanto de pó. Se eu coloco um desse daqui, ele puxa muito mais, tá? Porque essas turbinas, elas têm um fluxo. Quando o fluxo está livre, eles puxam muito mais pó. É... Está no sistema aqui ainda de engrenagens, vai fazer bastante barulho, tá? Tem o barulho da questão da engrenagem e tem o barulho da furadeira. Até eu resolvi essa questão do motor aí, porque se eu quiser, de fato, utilizar ele, eu vou precisar colocar uma terceira engrenagem para novamente trocar o sentido da rotação. Mesmo que não seja para ampliar, mas só que seja pelo menos para inverter. Porque quando é duas, duas assim, ele inverte o sentido do motor e se eu colocar a terceira, ele volta de novo para a rotação do motor. Mas, enfim, vamos ver. Eu tenho um... Eu vou ver uns outros motores que eu tenho ali, mas eu acredito que nenhum deles tem uma rotação que dê para trabalhar ali. Então, aqui é o sisteminha de ciclone. Mas, como eu disse, enfim, aqui está com uma redução. A redução aqui é o bocal que está aqui dentro. Ele tem 20. Aqui já está reduzindo para... Não, na verdade, aqui tem 40. Aqui está reduzindo para 20. Vai ter uma perda de eficiência, mas ainda assim ele consegue colocar o sisteminha de ciclone ali para funcionar. Eu vou ligar aqui. Então, eu vou ligar aqui. E aí 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 Então agora aqui vamos realizar o teste já nessa questão quando se tem uma permissão grande de fluxo de ar porque é essa a eficiência do sistema o fluxo de ar esse tipo de sistema não é um sistema projetado para ter força na sucção, um objeto pesado ele dificilmente puxaria mas o objeto leve acompanha o fluxo de ar e aqui está tendo um grande fluxo quando permitido o total como é o caso aqui, vocês vão ver o comparativo já que no sistema lá que eu fiz a redução para utilizar o ciclone o problema não é o ciclone o problema é a redução que tem a gente tem uma permissão aqui de 40 ele está reduzindo para 20 então essa redução que é o problema depois a ideia é fazer o ciclone ajustado para um tubo de 50 milímetros para ter esse fluxo grande de ar agora fica olhando aí em comparação ao teste nesse caso agora aqui o gira vai passar por dentro da turbina aqui tem pó aqui e vamos ver o que dá de resultado o problema não é não é a turbina naquele sistema é a redução não é uma coisa projetada para ter força de sucção e sim fluxo de ar e se tem o fluxo de ar e a partícula é leve ela vai junto é assim que funciona e é assim que se arranca a maior eficiência aqui está com aqueles 9 mil RPM 3 mil supostos aqui da furadeira como está indicando com mais 3 vezes aqui a ampliação aqui na transmissão ok então isso isso esse volume aí que vocês viram passar por ali cara eu classifico como excelente na questão de performance agora só precisa ter um motorzinho aqui com uma capacidade de de igual ou superior da furadeira apesar que eu acho que a furadeira ainda daria para ir mais além colocando aqui uma 4 por 1 é então até um motorzinho mais fraco só que aí eu preciso ver essa questão de arrumar esse motorzinho se eu não quiser desistir daquele ali aí eu preciso fazer uma terceira engrenagem tá porque é isso daqui ó essa está rodando para um lado essa está rodando para o outro se eu quiser que essa daqui continue rodando para o outro lado lá eu preciso colocar uma terceira engrenagem entre elas tá uma engrenagem para manter a rotação do motorzinho lá aqui inverte se tiver 3 ele mantém a rotação no eixo que está sendo transmitido tá é isso aí então vamos ver o que ele dá por aí mas na sequência eu posto mais um pedacinho falou